Você filma pra mim? Só manter ela no cenário O que que eu faço? Vou apertar aqui, ó Você filma? Ele tá rodando já Já tá filmando? Tá Vamos lá Vamos aí Vamos lá Vão me esquecer O mal que você viveu Só sei que foi O mal que me dá Ficou Na carreira Nas viagens Viu o chão Se foi Onde foi parar Se você tem o átrio A sua vida é o branco É um lugar maravilhoso Pelo fim, respeito a mim Costa e silva Se tem conta de natura Pelo exceção e tortura O homem que rouba aí O milagroso cresce A vida é o nosso futuro Pelo exceção e tortura Nascer com quem parou pra mim Já no caisão Fechou todas para a tortura E quando o país está dura Já sempre tem o átrio Aê!